Tem alguns que realmente se esforçam para conseguir passar de ano e tem os outros que pagam porque acham que é a maneira mais fácil de se fazer. Eu acho que isso não vai levar a nada porque eles não vão aprender. Eu já apresentei um estudante da minha turma tentando subernar a professora de língua portuguesa para tentar arredondar a nota, mas não arredondar bem piedoso.